Bom, boa tarde pessoal, eu sou Cássia Pinheiro, sou gerente de risco da ADIM para a América Latina. Se vocês ainda não conhecem a ADIM, pode acessar o nosso site, conhecer um pouquinho mais sobre a empresa, todas as inovações que a gente está trazendo para o mercado de pagamentos, não só no Brasil, mas como no mundo todo. Qualquer problema no áudio, vocês podem me avisar, que a gente tenta corrigir. Qualquer dúvida, por favor, podem mandar no chat, que eu vou respondendo ao longo da apresentação. Se sobrar alguma pergunta ainda que eu não consegui responder durante a apresentação, eu respondo no final. Mas, por favor, podem mandar aí todas as perguntas. A ideia é que a gente consiga interagir o máximo possível, ok? Bom, a agenda, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre o cenário atual da fraude no Brasil, e-commerce, e o porquê que a gente está vendo esse aumento no volume de fraude aqui no Brasil. Falar um pouquinho sobre a influência da automação e como a automação pode ajudar no momento atual que a gente está vivendo aí, de crise, de recessão, de contenção de custos. E como que tecnologias avançadas podem auxiliar no processo de gerenciamento de risco. E como tudo isso pode fazer com que você consiga ter o poder da decisão sobre autorização de uma transação na sua mão, né? Você consegue decidir sobre o seu negócio sem precisar aí de um terceiro fazendo esse processo para vocês. Cenário atual da fraude no Brasil. Bom, a gente sabe do momento atual que o país está vivendo. A fraude, ela se profissionalizou, então hoje a gente tem profissionais, virou uma profissão, né? Qual que é a sua profissão? Sou fraudador. Virou um negócio profissional de verdade. Então, com isso a gente precisa estar atento porque eles se comunicam, a gente sabe que tem vários fóruns aí em Facebook, na internet, eles se comunicam. Uma vez que eles identificam uma brecha em algum e-commerce, eles se falam e atacam mesmo. Então, a gente precisa estar muito esperto com isso. O Brasil foi um dos pioneiros na implementação do padrão IMV, que é o padrão chip senha. Então, com isso, a fraude migrou do cartão presente, POS, para o mundo virtual, para o e-commerce, né? O bandido, ele está protegido pela internet, pelo computador. As leis de combate ao crime cibernético no Brasil são téssimas, fracas ainda. A gente tem aí novas leis surgindo, mas normalmente a lei só surge quando algum famoso é atingido. Então, é um processo muito lento. Isso faz com que os faladores sintam a impunidade, né? Como o pessoal está comentando aqui no chat. E faz com que o volume de fraude e comercialmente também. Recessão, desemprego, aumento de crise do país. A gente já vê estudos que comprovam que no momento de crise, recessão, desemprego, o volume de fraude aumenta. E também tem a questão de alguns processos de segurança para o mercado de e-commerce não serem implementados no Brasil, como, por exemplo, o AVS, que é um sistema muito desutilizado nos Estados Unidos, que é uma verificação do endereço. Então, basicamente, ele verifica alguns dados numéricos do endereço. E na hora de uma transação, ele compara o endereço informado pelo comprador com o endereço que o banco emissor possui no sistema. Isso ajuda a combater um pouco de fraude nos Estados Unidos. E o 3DS, que é aquela verificação que chama direto o link do banco, que infelizmente no Brasil ainda não pegou, mas na Europa a gente vê que ajuda bastante a combater a fraude. Então, tudo isso faz com que o mercado, a gente perceba no mercado de e-commerce um aumento da fraude. Acho que vale a pena comentar também que o 3DS, por exemplo, a gente aqui na Agen já fez alguns estudos, no Brasil hoje a gente percebe, no mínimo, uma queda de 50% em conversão se você implementa o 3DS. A gente vai comentar aqui um pouco mais na frente que combate a fraude, gestão de risco, não é só minimizar, não é só reduzir chargeback. Você também tem que olhar o outro lado. Então, é uma combinação de reduzir chargeback, controlar o fós-positivo, mas também manter uma taxa de autorização de conversão boa. Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Com isso, com esse cenário atual que a gente vê no Brasil, principalmente com esse momento de crise, a gente percebe que as empresas precisam otimizar. Então, você precisa otimizar os custos, o tempo do seu pessoal, você precisa ganhar eficiência no momento de crise. E a automação no processo de prevenção à fraude é um grande aliado nesse processo. A gente, na Adem, vê que os nossos grandes clientes globais já acreditam muito em automação. O Brasil também ainda tem essa questão um pouco de receio com automação, um pouco de receio de, poxa, eu vou automatizar meu processo, como que eu vou confiar numa ferramenta. Primeiramente, você precisa ter uma ferramenta sofisticada, uma ferramenta que te dê confiança nesse processo de automação. Automação, você consegue reduzir muitos custos, né? Claro que jamais eu vou falar que a revisão manual, imagina, vamos matar a revisão manual de maneira alguma. A revisão manual, ela pode ser muito interessante para alguns negócios, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, num mercado de digital goods, de produtos virtuais, como e-books, jogos, assinaturas de conteúdo digital, você não tem um valor intrínseco do produto, né? Então, é muito mais difícil você enxergar o prejuízo se você receber uma contestação de um produto digital. Nesse cenário, a pressão pela revisão manual é muito menor. Agora, a gente pensar num e-commerce com produtos físicos, um varejista, por exemplo, uma loja de roupas, fashion, quando você recebe uma contestação de ad-back, você sente muito mais a pego da financeira, porque tem o valor do produto, né? Você consegue mensurar isso muito mais facilmente. Então, você precisa evitar o ad-back antes do produto ser despachado, antes do passageiro entrar no avião, no caso de uma companhia aérea, por exemplo. E também a revisão manual vai depender muito do seu apetite para risco, né? Do seu histórico de volume de chargeback. E tudo isso, você precisa pesar e entender como que a revisão manual pode te ajudar. A revisão manual, em alguns momentos, como eu comentei, em alguns cenários, ela é importante, mas ela precisa ser otimizada. Não adianta você derivar 80%, 50% dos seus pedidos para uma revisão manual, né? Você já pode estar perdendo aí eficiência no processo. O que a gente percebe, né, com dados aí de vários clientes nossos, vários estabelecimentos que trabalham com a Agen, a gente percebe aí que tem uma relação entre o faturamento da empresa, do e-commerce, e o volume, a quantidade de colaboradores que você precisa dedicar 100% à revisão manual. Então, a gente vê que numa empresa onde o faturamento é menor do que 25 milhões, você precisa de menos do que dois funcionários dedicados 100% para a revisão manual. E nesse volume ainda menor de faturamento, você pode também ter algum colaborador que desempenha a revisão manual no período da manhã, por exemplo, e a taxa de trabalho em outras atividades, como customer service e outras atividades dentro da empresa. Já se o seu faturamento está ali entre os 100% e os 500 milhões, praticamente cinco colaboradores são necessários para a revisão manual. E quando você já chega aí na casa do 1 bilhão, praticamente 20 pessoas você vai precisar para fazer a revisão manual. Então, assim, é muito trabalho. A partir ali dos 500 milhões a 1 bilhão, onde você precisa de 13,8 colaboradores dedicados, é que você consegue mensurar um pouco mais o retorno do investimento da revisão manual. E também é a partir daí que ela começa a ser um pouco mais significativa. Importante também sempre monitorar a quantidade de pedidos que são derivados para a revisão manual. A gente sempre comenta, a gente sempre vê aí no mercado que até 10% do total dos pedidos serem encaminhados para a revisão manual, dependendo muito, claro, do seu segmento, do seu histórico de risco, de fraude, de chargeback, do seu apetite para risco e do tipo do seu negócio. Esse número pode variar muito, né? Mas, em média, a gente vê que quando você passa dos 10% na revisão manual, pode ser um pouco preocupante e importante revisar aí quais são as métricas, os motivos e o porquê que os pedidos estão saindo na revisão manual. Vocês estão me ouvindo bem ainda? Ok, maravilha. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode encaminhar aqui no chat, tá, pessoal? Eu vi aqui alguns comentários. A maioria dos comentários do pessoal falando aí dessa questão da impunidade e realmente é bem preocupante essa questão. A gente vê a impunidade não só para os crimes cibernéticos, mas no geral. Mas, de fato, isso é um agravante mesmo no processo, né? Então, automação, a gente precisa de uma ferramenta sofisticada, a gente precisa de uma tecnologia confiável para poder confiar na automação, né? O mercado brasileiro, como eu já disse, ele aposta muito em revisão manual, ele é um mercado diferente do que a gente vê na Europa, né? Na Europa, a gente vê grandes players globais confiando 100% em sistemas de prevenção a fraude automatizados. Claro que com a profissionalização da fraude, com o avanço aí, né? Da profissionalização dos fraudadores e com volume alto, cada vez mais alto de fraude, a gente sempre tem esse receio, né? De mudar os nossos processos. Mas, para isso, se a gente tiver ferramentas sofisticadas, não tem por que ter esse receio. Talvez no passado, acreditava-se muito em revisão manual, porque não tinha essas ferramentas, né? Então, por exemplo, regras simples de velocidade, que a gente sempre viu aí em sistemas de prevenção. Oi, pessoal, voltou? Acho que tinha caído mesmo. Maravilha, obrigada, Rafael. Estava falando das regras simples de velocidade. Isso mesmo. Então, no passado, a gente via aí alguns sistemas, a maioria dos sistemas confiavam muito em regras simples de velocidade. Então, por exemplo, velocidade de cartão, velocidade do e-mail sendo utilizado. Só que regras de velocidade são cada vez menos assertivas, né? Os trabalhadores estão profissionais, eles sabem muito bem como as ferramentas anti-fraude funcionam. Eles estão antenados, né? Então, não é mais suficiente você verificar a frequência de um certo dado, num período de tempo, por exemplo. Cada vez mais, a gente não pode ver uma transação, um pedido chegando para o e-commerce, como sendo uma única entidade. A gente precisa de algoritmos avançados para poder cruzar os dados. Digital fingerprint, por exemplo, para poder identificar a máquina que está sendo utilizada. Então, quanto mais dados a gente tiver para analisar e para poder cruzar os dados das transações, melhor e mais eficiente, né? Então, é muito importante a gente ter os dados não só do pagamento, né? Então, o cartão sendo utilizado, o IT, o device fingerprint, mas também os dados do cliente, né? O e-mail que ele está utilizando, desde quando ele está cadastrado com vocês no site, o device fingerprint e linkar todos esses dados, né? A gente percebe que um único dado, sendo analisado isoladamente, pode não significar muita coisa. Mas, uma vez que você linka esse dado com transações passadas, é muito mais simples você identificar. Então, o fraudador, ele, por exemplo, pode ter aí uma base de cartões, ele pode criar vários cadastros, vários e-mails. Mas ele vai estar usando uma máquina. Então, pelo device fingerprint, você consegue rastrear, por exemplo, e identificar que aquela transação que está chegando é de um device já identificado com histórico de fraudador, né? Então, é muito mais simples você identificar. Claro que, nesse modelo, a gente acaba conseguindo identificar muito mais a fraude real, né? Estou vendo aqui o Felipe perguntando sobre essa questão de auto-fraude. Isso também tem aumentado muito e um dos principais motivos do aumento da auto-fraude também é a crise, né? Então, as pessoas fazem transação, elas, de fato, reconhecem aquela transação, mas para não pagar no final do mês a fatura do cartão, eles entram em contato com o banco emissor e contestam, né? Infelizmente, as regras acabam caindo muito em cima do e-commerce. Então, hoje, cartão não presente, a gente sabe que as regras de chargeback das bandeiras é débito para o estabelecimento. Então, é muito mais difícil, né? Combater esse tipo de fraude. Para isso, é muito importante que você tenha dados da transação. Então, por exemplo, você tem aquele cliente usual que tem um histórico de compras no site e nunca contestou nada. Então, de repente, você recebe uma contestação, um chargeback daquele comprador, e você tem todas as informações para contestar isso, né? E apresentar isso como uma defesa. Então, esse cliente já é meu cliente a X tempo, eu tenho esse histórico de compras que ele já fez comigo, sempre desde o device fingerprint, sempre com esse cartão, sempre com esse histórico, esse mesmo endereço de entrega, como que ele está contestando uma transação agora. Então, para auto-fraude, também é importante você ter dados, né? Quanto mais dados você tiver na transação, melhor você consegue combater não só a fraude real mesmo, né? dos fraudadores profissionais, como também essas auto-fraudes, né? E também é muito importante não só ter os dados, mas também que você tenha dados, que você possa fazer links confiáveis. Então, por exemplo, endereço, né? Endereço tem diversas formas que um cliente pode informar um endereço na hora da compra. Ele pode abreviar o bairro, ele pode colocar apartamento 15, AP 15, enfim. Tem várias formas. Então, é muito importante que vocês também tenham uma ferramenta que consiga padronizar esses dados para que você possa utilizar os dados de uma forma mais confiável. A identificação também de padrões e atributos que você vê frequentemente dentro do site de vocês. Então, por exemplo, de novo, vou dar o exemplo de endereço. Um endereço que você vê diversas vezes, diversos pedidos com o mesmo endereço de entrega. Isso pode ser um endereço comercial, enfim, que as pessoas concentram a entrega. Então, pode ser um dado que não é tão confiável para fazer o link. E também tem os links de baixa qualidade, como, por exemplo, IPs de Wi-Fi público. Então, IP mesmo, por si próprio, é um dado que não é muito confiável. Então, você nunca pode garantir que duas transações partiram de um mesmo comprador se só o IP está linkando. Aqui a gente tem essa imagem que vocês estão vendo. É um pedacinho do Shopper DNA, que é uma ferramenta do Revenue Protect da Agen, que é a nossa ferramenta de prevenção à fraude. Vocês podem ter mais informação da ferramenta também no nosso site. Mas é basicamente esse link que a gente faz entre as transações. Então, toda transação que está chegando, a gente analisa os dados dessa transação, os atributos dessa transação e verifica se tem transações anteriores com atributos semelhantes, para a gente poder cruzar e ter a certeza que é uma mesma quadrilha de fraudadores. Então, nesse exemplo, por exemplo, tem aqui esse C, o Czinho do meio é o cartão. Então, esse é o cartão final 1, 2, 3, 4, que tem ligação através do IP, esse quadradinho verde que vocês estão vendo aí. Então, a gente consegue ter certeza que as outras transações que estão no canto esquerdo, por mais que não tenham nenhum dado em comum com as transações lá da ponta direita, eles não têm nenhum dado em comum diretamente, mas podem ter dados indiretos. Então, a gente também vê que links indiretos também trazem uma assertividade para o processo de detecção de transações irregulares. Esse é um estudo de caso que a gente quis compartilhar com vocês. Esse é um e-commerce varejista, um cliente nosso da Agen. Ele vinha sofrendo constantes ataques de fraude. Então, essa linha que vocês estão vendo, verde clara, é o volume de transações recusadas pelo banco emissor. Então, quem decide sobre uma transação é sempre o banco emissor. Então, o gateway e o adquirente não interferem nesse processo direto. Quem decide sobre a autorização de uma transação é sempre o banco emissor. E a gente vê que esse e-commerce sofria diversos ataques de fraude e esses picos de transações recusadas pelo emissor referem justamente isso. A partir do momento que a gente ativou a nossa ferramenta de prevenção à fraude, a gente começou a bloquear muitas transações, que é essa linha azul escura, que começa aqui um pouco mais depois do meio do gráfico. Então, a gente começou a bloquear as transações antes mesmo de encaminhar para o banco emissor. Uma grande vantagem de você fazer um processo, fazer uma análise de prevenção à fraude pré-autorização é que você não encaminha essas transações ruins, esse tráfego ruim de transação para o banco emissor. Bancos emissores e adquirentes têm os próprios processos de prevenção à fraude e eles também pontuam os estabelecimentos nesse quesito de volume de fraude. Então, uma vez que você consegue estancar o problema e não encaminhar para o banco emissor e para o adquirente esse ataque de fraude em médio prazo, não é nem longo prazo. O que a gente vê na prática mesmo é que em médio prazo os e-commerce já conseguem perceber uma melhora na taxa de aprovação, na conversão com os bancos emissores. Por quê? Simples, os bancos emissores e os adquirentes entendem que o e-commerce tem uma ferramenta sofisticada, que o e-commerce tem um processo de prevenção à fraude parrudo, que consegue sustentar o negócio e libera mais transações. Isso é inevitável. Importante também mencionar que aqui a gente vê claramente no gráfico que em pouco tempo os fraudadores desistiram. Então, a gente de fato ativou a ferramenta da AGE, teve um pico de transações recusadas pela ferramenta de risco da AGE, mas logo depois a gente percebe que caiu, então normalizou, os fraudadores desistiram. O fraudador quer ter sucesso e ele quer o processo mais fácil. Então, se ele percebe que um site é vulnerável, tem algum problema e está conseguindo fazer algumas transações regulares, ele vai continuar. O momento que ele percebe que ele não tem mais sucesso ou que tem alguma barreira, alguma informação solicitada a mais, algum CPF, por exemplo, que é verificado no processo, que antes simplesmente ele podia gerar um CPF fake para fazer a compra, então, poxa, não consigo mais usar um CPF fake, preciso de um CPF bom agora, ele vai parar, ele vai migrar para algum site que é mais fácil. O fraudador não quer um processo complexo, ele quer o mais fácil. Então, a gente percebe que em pouco tempo o fraudador desiste e vai para o concorrente, vai para um outro estabelecimento. É exatamente isso que a Suzana está comentando aqui. Você faz uma análise pré-autorização, então, antes mesmo de decidir se a transação vai ser encaminhada para a autorização do banco emissor, você já barra. Então, já tendo evidências que é um pedido com alta probabilidade de fraude ou porque, putz, é um cliente que já está... É o quinto cartão, já que eu estou vendo desse mesmo comprador. Poxa, quinto cartão em menos de cinco minutos de um mesmo comprador. Mas, ok, ele mudou o e-mail, ele mudou o cadastro, mas, espera aí, se ele vai fingerprint e eu consigo ver que é o mesmo fraudador, que é o mesmo comprador, não tem por que você repassar esse pedido para o banco emissor aprovar. Só se já barra antes, tá? E essa análise é feita muito rápida, né? Então, assim, é milissegundos no momento ali que o comprador está fazendo a transação. E é muito importante também, o pessoal está comentando aqui, nunca repassar para o cliente que a transação foi bloqueada por motivo de fraude, né? A gente sabe que falso positivo existe, o cenário perfeito, o cenário ideal é minimizar o falso positivo, mas ele vai existir, né? Então, nunca repassar para o cliente que ele está sendo bloqueado por um processo de risco, um processo de fraude. Então, uma alternativa é, bloqueou na ferramenta de risco, oferece um outro meio de pagamento mais seguro para ele, ou solicita um... oferece um pagamento via boleto, ou um pagamento direto via depósito, ou se é um caso que não tem tanta evidência de fraude, você pode solicitar que ele informe um outro cartão, enfim. Mas nunca informar para o cliente que ele foi barrado devido a um processo de prevenção à fraude. Estou só vendo aqui as perguntas. Esse processo de barrar a transação, que a Camila e o Marco estão comentando aqui, é exatamente isso. O sistema de prevenção à fraude, como, por exemplo, o sistema da Agen de prevenção à fraude, ele vai bloquear essa transação, vai barrar a transação, e não vai encaminhar para o banco emissor. Exatamente isso. Muito se fala também aí no mercado sobre machine learning, né? Isso tem ganhado muita força, e cada vez mais o pessoal comenta muito sobre isso, mas tem duas abordagens, né? A gente vê machine learning black box e white box. O nome já diz praticamente tudo, né? No black box você não tem acesso a informação nenhuma, Então, você basicamente passa os seus dados para o modelo, né? E o modelo vai te sugerir aí algumas alterações, vai te dar um pouco do perfil da fraude. Num modelo white box, que é muito no que a Agen acredita, que você pode sim ter as informações para poder tomar as decisões mais certas, né? Você consegue visualizar tudo, né? Então, você não só encaminha as transações para um modelo, mas como você consegue entender o que está influenciando aquele modelo, né? Então, por exemplo, quais verificações que você precisa alterar na configuração da sua ferramenta para ser mais assertivo. A possibilidade de fazer simulações. Então, por exemplo, se você identificar um padrão de fraude, é muito importante que você consiga simular alterações na configuração da sua ferramenta de risco antes de colocar ela em produção, né? Numa ferramenta black box, isso é muito mais difícil porque você não tem a visibilidade de cada verificação, de cada... como cada informação, como cada dado vai mudar o seu processo, né? Então, é muito importante que você tenha acesso à informação, como, por exemplo, essas ferramentas white box que eu comentei, para você poder tomar a decisão, né? Então, como a gente comentou já, informação nunca é demais, né? Você precisa de dados, você precisa de ferramentas white box, onde você consiga entender exatamente qual é o perfil da sua fraude, quais são as verificações do seu sistema que são mais ativadas, a gestão de risco não é só reduzir chargeback, chargeback zero, ele nunca vai existir, infelizmente, a não ser que você bloqueie 100% dos seus pedidos. Então, o grande objetivo e o grande desafio de um e-commerce é chegar nesse ponto ótimo, né? Qual que é a taxa de chargeback aceitável, qual que é o meu volume de falso positivo, que eu consigo trabalhar numa recuperação, que eu não vou ter problema em perder aquele cliente bom, e a taxa de autorização também, né? Se você bloquear muitos pedidos, claro, você vai ter um volume de chargeback muito baixo, mas, no fim das contas, não é exatamente isso que a gente quer, né? A gente quer vender. Então, o e-commerce, ele precisa atingir o máximo de clientes possível, mas controlando a taxa de chargeback, né? A gente sabe que as bandeiras, Visa, Master, as bandeiras têm programas de controle de chargeback, a gente também tem informações sobre esses programas lá no nosso blog, vocês podem dar uma conferida também. Então, por exemplo, né? Acima de 1% de chargeback, você já pode ter alguma penalização da bandeira. Então, é muito importante que o e-commerce tenha conhecimento, tenha informação, para poder tomar as decisões corretas, né? Muitas vezes você pode achar que, ok, estou com 1,5%, 1,3%, 1,7% de chargeback, que não é o volume tão alto. Mas, não, você já está acima do percentual que as bandeiras recomendam. Então, no passado, acho que o mercado brasileiro de pagamentos centralizava muito as informações, não repassava para a ponta final, que é o estabelecimento, mas sem informação é muito difícil a tomada de decisão, né? Então, você precisa ter informação para poder decidir sobre o seu negócio, né? Por que que em outras áreas você, o e-commerce tem a decisão dentro de casa e o processo de risco não, né? O processo de risco você acaba terceirizando. Você também pode ter segurança, você também pode ter a confiança para decidir no processo de gestão de risco. Você só precisa de informação para isso. e de ferramentas sofisticadas, ferramentas de alta tecnologia, para te ajudar, né? E poder empoderar a empresa na gestão de risco. Deixa eu ver aqui algumas dúvidas. O pessoal comentando... É muito importante, né? Você ter a informação para poder fazer a gestão. O pessoal até comentando aqui sobre terceirização. O que a gente percebe é uma tendência global é que as empresas, elas estão investindo no processo de prevenção à fraude, na gestão de risco, porque elas entenderam que não é só um processo onde você evita perdas, né? É um processo onde você consegue também ganhar muitos clientes, ganhar eficiência, e não simplesmente um processo onde você está evitando a perda, evitando um processo de contestação, né? As empresas cada vez mais enxergam que esse é um processo que contribui muito para o final do processo como um todo, né? Então, ao longo prazo, você vê uma taxa de autorização, uma taxa de conversão melhor, quando você consegue trazer esse processo para dentro de casa. Alguém tem mais alguma dúvida? É, o pessoal comenta aqui também ter muito essa questão do custo, né? Então, como a gente já comentou no momento de crise, como a gente está vendo no mercado brasileiro, a gente precisa otimizar. A automatização do processo de prevenção à fraude é o principal aliado, né? Você pode muito bem fazer um equilíbrio entre transações que são analisadas no processo automático e transações encaminhadas para uma revisão manual, né? Então, você pode muito bem também interferizar o processo de análise manual. Então, você tem toda a decisão dentro da empresa. Então, todo o poder de decisão vai estar dentro da empresa, mas a revisão manual se feita por um terceiro, né? Isso também é bem possível e a gente vê alguns players fazendo esse tipo de processo, né? A Suzana comentou aqui também que um outro problema na terceirização do processo de prevenção à fraude, na gestão de risco, é que você pode ter muitos pedidos recusados, bloqueados, porque essa empresa terceira pode, por exemplo, assumir os seus chargebacks ou garantir um certo nível de chargeback. Então, se você trabalha com uma empresa que garante o seu chargeback, claro que ela vai fazer de tudo para que o seu volume de chargeback seja controlado. E aí, ela não está nem pensando no processo todo, né? Ela não está focando ali no final, na taxa de autorização, na sua conversão. Ela só está vendo um único ponto, né? O único problema que é o volume de chargeback. E aí, com certeza, a taxa de aprovação cai, né? Isso a gente vê na prática, a Suzana está comentando aqui, e realmente é isso mesmo que a gente vê. A gente percebe alguns clientes nossos da ADIM que em pouco tempo já percebem uma taxa de autorização maior, né? Porque está com o processo todo dentro de casa, o processo todo na mão. Então, conseguem perceber essa melhora na taxa de autorização sem perceber um aumento de chargeback. Também não adianta nada se autorizar muito mais e perceber que o seu chargeback está aumentando. Um agravante é que o chargeback tem uma janela de tempo muito grande, então, o importador pode contestar uma transação em, basicamente, até 120 dias. Na média, no Brasil, a gente vê que um chargeback demora 45, 40 dias da data da transação. Então, é um processo que, muitas vezes, demora muito, né? E é difícil de você controlar, né? Então, tendo toda a informação, tendo o processo todo na sua mão, fica muito mais simples, né? Sem ter um terceiro no processo. É como a Gisele está comentando, mas tem que equilibrar os riscos de maneira inteligente. Chargeback zero nunca vai existir, mas é muito importante que você consiga equilibrar e ter um volume de chargeback aceitável, né? do seu negócio. Bom, pessoal, eu agradeço aí a presença de vocês. Segue o meu e-mail. Também podem me procurar no LinkedIn. Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem. Se quiserem conversar e bater um papo um pouco mais prolongado sobre o tema, podem me acionar. Tenho uma última pergunta aqui do Eduardo. Eduardo, se você quiser me mandar um e-mail para a gente conversar direto, a gente bate um papo aí sobre a sua dúvida, tá bom? Estou à disposição. Qualquer dúvida, é só me encaminhar um e-mail. Ok? Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.